E como o webnamoro dá certo? Tem, uai. Depende de tudo quanto os dois se gostam. Ou os três, ou os quatro. Matem de caralho! Filha da puta, bom do cacete. O que que é isso? Minha câmera? Não, 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 não. Você tá louca, você tá louca, você tá louca, minha filha. Mas minha câmera foi lá no Beleléu, o que que foi isso? Tenho seis mil de DPI, filho. Foi lá não sei onde. Mano, hoje eu tava na rua, e aí tipo, na rua eu tento fazer mó cara de brava, antipática pras pessoas, só porque eu não gosto de, tipo, os caras ficam dando ideia, ficam cantando, sabe? Fazendo, dando letrinha. E aí eu tava passando por um cara, e ele começou a me olhar, e aí eu comecei a fazer uma cara muito de brava. E aí ele olhou pra mim e falou, eita, que brava! Mano, juro, parecia que eu queria matar ele, eu acho. Com um metro e sessenta. Quem dera eu tenho um metro e sessenta, eu tenho um e cinquenta. Um e cinquenta e um. Ai! Mata o Yasu, 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 mata... Não! Meu Deus, que coisa feia. Eu vou tentar reproduzir a cara que eu fiz, eu fiz tipo meio assim. Fiz assim, tá ligado? Aí o cara ficou com medo. Pega, 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 pega. Meu Deus, que flecha foi esse, gata? Que isso? Cozartira. Oi, sim, sim. Obrigada por seus oito meses. Vocês são muito bem-vindos. Ah, eu tinha coisa! Pega! Que isso? Que fácil! Que fácil! Essa skin aqui é a skin da Vitória. Junto com essa croma aqui então, vermelha. Vocês vão ver o que eu vou fazer nesse jogo. A cor vermelha é do sangue dos inimigos que eu vou derramar. Sai, puta! Vaca! Vaca! Ah, mas que filha da putagem que fizeram aqui, hein, mano? Porra! Me embucetaram aqui nessa play. Chupa xoxota é uma coisa linda. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai me matar essa puta. Ai, 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 ai. Nossa, eu não caí, tava aqui. Ai, ai! Ai, ai, eu caí nessa piruleta aqui. Ai! Ai, ai, a primeira de muitas, primeira de muitas. Presta atenção! Eu morro, hein? Ui! Morri. Nossa, se ela me acertar o Zap, tô morta. Olha, ela tá querendo muito me beitar e eu tô quase sendo beitada por ela. Esse Cain tá ajudando. Lindo, perfeito, maravilhoso. Cain, namorado comigo. É, fudeu, né? Olha que legal. Salvei, hein? Salvei, hein? Salvei, hein? Salvei, hein? Nossa, agora eu só vou pra frente, só. Agora eu só vou pra frente. Espera a minha ult que eu tô lutando. Ai, não consegui. Ai, 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 ai. Morri. Mano, eu não queria estudar ela aqui. Eu não consegui estudar ela ali. Eu tô muito triste. Se você não morre, você mata os dois. Mano, se eu não morresse, eu matava os dois, velho. Que ódio. Nossa, que merda! Era o Highlight e tinha tudo programado na minha cabeça! Mas o estímulo cerebral não foi até o dedo! Tô com defeito! Ele vem... Nossa, ele não vem... Tulos impuros! O jogo tá no beta! Eita, que vamos aqui então, hein? Aqui é o meu penta que eu vou fazer. Presta atenção. Porra! Nem deu tempo. Caim macetou. Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Aqui, ó! Aqui, ó! Caetado, trouxa! Caetado! Caetado! Ah não, mamãe, ele ia matar! Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui! Eu vou levar! Eita, vai tá todo mundo aqui! Ui! Não! Como que não estunou? Mentira! Não! Mano, nunca tá bom pra vocês, né? Eu dou um triple kill, aí vocês vão lá... Criminosa! Tá bom, eu não sou o Double Lift, eu não sou o Daft, eu não sou o Wimpy, me desculpa! Eu tenho que sempre dar um penta quando eu estiver na luta! Eu batendo na parede. Tô batendo no Yasuo! Me ajuda! Meu Deus, todo mundo morreu. Ai, morri também! Me ajuda, Chimo! Não! Vou pegar, vou pegar! Vou pegar, vou pegar! Acabou Oi, Sonia